Colegas, sejam bem-vindos ao 15 minutos de Udemo. Neste vídeo vamos falar de terceirização, sobre o que já escrevemos e está disponível no nosso site. Mas vamos tratar a matéria de um outro ângulo. Não se trata de discutir se o concurso é melhor que a terceirização ou vice-versa. Nesse momento, nós ficamos com o pensamento do ex-ministro da Suécia, Olof Palme. Não importa de quem é a vaca, o importante é que todos tenham o leite. Concursados ou terceirizados os funcionários, o importante é que os serviços sejam prestados na sua totalidade e com eficiência. O que o Estado alega a favor da terceirização? A agilidade, a rapidez na contratação dos novos funcionários e de seus eventuais substitutos. Mas que fantástica eficiência, não? A Seduc conta com 91 diretorias regionais de ensino, que cobrem todo o Estado de São Paulo, administrando mais de 5 mil escolas públicas. Não há, no Estado, uma única diretoria de ensino que tenha, na sede e em todas as escolas jurisdicionadas, um módulo pessoal completo. Nem uma. Bom, então o problema não é a terceirização na contratação de pessoal. Terceirizou-se e o problema piorou. Quando retornarem às aulas presenciais, então, prevê-se que haverá um caos. A maioria das escolas vai voltar sem funcionários. Outro problema com a terceirização é a forma como ela é feita. A Seduc publica um edital definindo o padrão e as diretorias de ensino seguem esse padrão. As empresas contratadas oferecem seus serviços dentro de um protocolo. Projetam o número de profissionais necessários e a distribuição das tarefas entre eles. Neste momento, entram as negociações para diminuição de custos. E aqui, a criatividade e a irresponsabilidade não têm limites. Onde seriam necessários 10 funcionários, reduz-se para 5. Ou reduz-se sua jornada para até 4 horas diárias. Ficando claro que o serviço prestado também será reduzido à metade. Para diminuir 15% nos custos de um contrato, elimina-se a varrição do pátio. Para poupar mais 20%, diminui-se a frequência da varrição das salas de aula. Passando de 3 vezes diárias, uma após cada período, para apenas uma vez ao final do período. Serviços de manutenção, até mesmo pequenos reparos, são excluídos dos contratos. Em resumo, a terceirização acaba sendo um bom negócio para a empresa contratada, melhor ainda para o governo e uma péssima política para as escolas públicas. O que temos hoje não é uma terceirização, mas um arremedo, uma precarização da terceirização, deixando pior o que já era ruim antes. Como bem lembrou o secretário da Educação, as escolas públicas, aspas, são as escolas dos pobres. Fecham aspas. Então, para as escolas dos pobres, uma terceirização também pobre. O risco é sempre o de essa precarização trazer ainda mais problemas para os gestores, subtraindo-lhes tempo e dinheiro. Colega, se alguém está seriamente preocupado com a escola pública, esse alguém é você e a sua entidade. Siga o decálogo da Udemo e continue contando conosco. Obrigado e até o próximo 15 minutos de Udemo.